Desce, 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 desce. Eu moro nesse banco ali, mas aí eu vou pedir dinheiro até eu comprar uma casa um dia, aí eu vou pisar. Vem cá filho. Vem cá bebê, vamos conversar, vamos conversar, vamos trocar ideia. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, ó, ó, vamos, olha aqui, chega aqui, chega aqui, não vou te prender não, vem cá. Eu não vou te prender não, vai trocar ideia ou não? Vai trocar ideia ou não? Vai trocar ideia ou não? Vou te pegar. Tu não quer trocar ideia, então vou te pegar. Tu não quer trocar ideia, vou te pegar. Não quer trocar ideia? Tem certeza? Quando tu sai do carro, tu tá no meu colo, filho. Quando tu sai do teu carro, tu tá no meu colo. Não, não, eu tô tão cansadinho hoje. Eu tô tão cansadinho hoje. Se tu sair do teu carro, tu tá no meu colo, filho. Ai, ai, tu tá no carro. É só sair do carro, pode sair aí, sai aí. Eu tô com o teu dinheiro. Sai aí. Sai do carro que tu vai aparecer aqui comigo, filho. Matar os policiais na sua meta, fala pra nós que é o poder, hein. Tu vai matar com qual arma? Matar os policiais na sua arma. Sem arma. Sem arma Sem arma Não, não, já tá pegando Vou chamar agora Pode chamar Pode chamar Pode chamar, chama aí Não, pode pegar a viatura Entra dentro da viatura que eu quito Melhor ainda Muito bom 92527 Tudo que eu queria